Oi, oi meninas e meninos! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido! Bom, gente, vocês devem estar se perguntando... Tia Eben, cadê a Carol? Gente, a Carol está lá dentro de casa. E assim, eu não vou nem falar muito alto, porque eu estou aqui nos fundos, aqui é a porta da cozinha. E hoje eu vou fazer uma coisa que eu estou assim planejando, vocês não têm ideia, há muito tempo. A Carol, ela está juntando umas slimes, que ela disse que vai fazer um vídeo para vocês misturando todas as slimes dela. Mas antes disso acontecer, eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso trollar a Carol, e hoje eu resolvi fazer isso. Ela está lá dentro, ela está se arrumando, gente, porque ela está louca para entrar na piscina. Os amigos dela estão vindo para cá, e ela vai tomar banho de piscina. Então, nada mais justo do que as slimes tomarem banho de piscina junto com a Carol, vocês não acham? Então, hoje eu vou mostrar para vocês aqui as slimes da Carol. Olha, gente, quantas! Bom, na verdade, não é só da Carol, não. Tem slime minha aqui também. Porque eu também faço vídeo, e olha quantas! Ela guarda aqui fora, né? Lá dentro também tem slime, gente. Meu Deus, é muita coisa! E lá dentro também tem ingredientes e tal. A gente guarda aqui no tanque. Olha isso, eu fiz esse armarizinho aqui para ela só para isso. Olha como eu sou boazinha. Mas, hoje eu não vou ser muito boazinha, não. Vou pegar todas elas. Então, vamos lá. Vocês vão me ajudar. Bom, olhando aí, eu vou pegar todas. Acho que eu vou botar num balde, né? Para poder levar. Porque como que eu vou levar essas slimes todas, gente? Olha isso. Gente, essa daqui eu fiz no meu canal. Olha! Viu? Está aqui ainda. É com um squish. Olha, ficou muito legal. Está bem farofinha. Então, vamos lá, gente. Vou pegar todas aqui junto com vocês. Gente, eu vou continuar separando aqui. E eu já volto com vocês lá na piscina, tá ok? Gente, já cheguei aqui na piscina. Eu tenho que falar baixo porque a Carol está bem ali. E olha quantas slimes que eu consegui separar. Gente, olha isso. E olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Foi até bom eu mexer nessas slimes porque tem umas que estão fedendo tanto, gente. Tanto que a gente vai ter que jogar fora. Mas elas não estão aqui, não. Deixei separada lá no tanque para a gente jogar fora. Essas aqui, eu acredito que se a gente colocar ativador, elas até voltem porque estão moles. Algumas estão moles, outras estão boas. Então, e gente, olha o que eu trouxe aqui. Olha aqui, o Clayton da Carol. Gente, vocês não vão acreditar. Essa slime aqui é uma slime que ficou muito dura, né? É uma slime cheia de miçanga e ela é azul. E aí a Carol fez esse vídeo aqui com a Lari. E o que que acontece? Eles colocaram um nome nessa slime porque ela ficou tão dura e a Carol fez um bonequinho. E aí, chamada Clayton. Então, esse aqui é o Clayton e a Carol ama o Clayton. Inclusive, tem uma música do Clayton, né? Que daqui a pouco, quando a Carol vier, que eu vou pedir ela para cantar a música do Clayton. Que aí vocês já vão conhecer a música e vão saber o que é Clayton, né? Que às vezes a gente está fazendo um desafio e a gente fala Ah, ficou Clayton. E aí vocês não sabem o que que é? É isso aqui. É essa slime aqui que se chama Clayton. Bom, ela está meio deformada, mas ela tinha uma carinha de bonequinho. Mas olha o jeito que ela está. Eu acho que o Clayton morreu, gente. Então, vamos logo por esse desafio antes que a Carol saia para cá, para a piscina, né? E estrague toda a minha trollagem. Então, vamos lá. Gente, aqui está. O que que eu faço? Eu vou jogar esse balde primeiro. Ai, não sei como é que eu faço. Acho que eu vou fazer assim, ó. Ó, que que sei lá. Uh! Uma. Duas. Ai, meu Deus. Se a tampa sair, eu estou lascada. Imagina, os amigos da Carol vão chegar. Olha essa. O verde com azul ficou linda. E a piscina vai estar assim, cheia de slime. Meu Deus. Olha, ainda tem muito aqui para a gente jogar. Vazou. Meu Deus. Aquela ali vazou. Gente, se ajo a piscina. Caraca. Eu vou ter que pegar ela. Ela está afundando. Meu Deus. Agora sim, que ela vai ficar muito branca, gente. Ai, meu Deus. Eu vou ter que ir lá buscar a tela. Eu vou buscar a tela. Gente, mas está tão fechadinha. Sai, gente. Essa aqui também está vazando, gente. Eu não vou jogar, porque vai sujar a piscina. E não pode, né? Foi a última, gente. Olha como está a piscina. Meu Deus. Olha o susto. Você imagina. Vai para tomar banho nessa piscina e está assim. Gente, tem outra abrindo ali. Meu Deus do céu. Eu vou mostrar para vocês de perto. Vou ter que ir lá buscar. Gente, eu vou ter que entrar na piscina. Meu Deus. Eu vou ter que entrar. Olha isso, gente. Ai, meu Deus do céu. Qual a outra? Gente, eu vou lá pegar. Vamos lá. Gente, vocês não vão acreditar no que eu fiz. Gente, eu tive que entrar na piscina para pegar isso lá. Senão a Carol vai ficar muito brava comigo. Porque ela quer tomar banho de piscina. Mas, gente, olha o meu estado. Eu não estou acreditando. Eu não estou nem conseguindo ver. Pera aí, eu tenho que pegar essa aqui também. Tá, gente. Peguei. Gente do céu. Que vídeo é esse? Olha isso. Eu tive que tirar. Meu Deus. Não estou acreditando. Pera aí. Gente, eu acho que a trollada fui eu. Tive que entrar na piscina. Estou toda molhada. Meu Deus do céu. Eu vou chamar a Carol. Pronto. Agora sim. Gente, eu não estou acreditando no que eu estou fazendo. Eu mesmo. Gente, eu passei em rir. Mas eu devo estar com o olho todo preto. Eu que fui trollada. Eu vou chamar a Carol. Olha o Cleiton. Gente, eu vou chamar a Carol logo. Acho que eu me lasquei nesse desafio. Meu Deus do céu. Estou muito arrependida. Carol. Carolina. Gente, olha o meu olho. Jesus, eu fui trollada. Carol. O que você fez, mãe? Eu joguei esse slime na piscina. Só que aí, uma slime, ela vazou. Ela estava muito mole. Caraca, mãe. E aí, eu tive que entrar lá para tirar, porque eu sei que você vai usar a piscina. Desculpa. Olha aí. Mãe, por que você fez isso? Caraca. Carol, olha. Olha isso. Eu ia misturar. Ai, meu pé está queimando. Carol. Eu queria te trollar, mas olha a piscina como ficou linda, cheia de... Carol, está colorida, Carol. Mãe, você está estragando as minhas slimes. Não estou, filha. Está sim. Olha bem lá para as slimes. Olha como é que eu joguei. Olha tudo que eu joguei. Carolina. Olha só. Olha lá. Olha lá, filha. Você está vendo? Olha lá. O que você viu? O que você viu, filha? O que é isso, mãe? O que é isso? Não, esse daí é que vazou. E aquele ali? Ele também vazou. E eu tirei da piscina, porque estava sujando a água. Caraca, mãe, eu não creio. Você colocou a minha slimes brilhosa. O que é que é brilhosa aí, Carol? Mãe! O Cleiton! Pega! O Cleiton se afogou, Carolina. Eu vou salvar ele. Cleiton! O que é isso, meu Deus? Mãe! O Cleiton. O Cleiton morreu, filha. Gente. Abre o Cleiton. Mãe! Canta a música do Cleiton, Carol. O Cleiton é tão inteligente. Mas canta com a animação. O Cleiton gosta de brincar. O Cleiton é azul. Azul como o mar. Ele tem glitter e miçangas pra brincar. Morreu. Morreu, mãe. Você matou o Cleiton! Ai, filha. Minha filha. Eu não queria ter feito isso, Carol. Você fez isso. Eu não queria ter matado o Cleiton. Canta a música do Cleiton, filha. Canta agora você. Eu vou resgatar meus amores. Ai, Carol. Carol. Algumas abriram? Não. Eu acho. Olha o que eu fiz. Eu entrei. Abriu. Carolina, foi você, Carolina. Mas só faz besteira essa menina. Caraca, Carol. Olha o que você fez. Não, Carol. Não passa na minha perna. Não passa em mim. Eu vou entrar na piscina também. Carolina, olha isso. Chegaram, Carol. Atende o portão. Eu não. São seus amigos, não são meus. Atende lá. Ria e Matheus. Batou lá banho de piscina. Ah, sério? Aham. Olha o que eu fiz. Você tá de roupa? Mas tá no pote, gente. Tá no pote. Olha aqui. Olha aqui. Isso aqui, ó. E o Cleiton, né, Carol? O Cleiton. Ela matou o Cleiton. Olha isso. O Cleiton já tava morto. É, eu ia falar isso agora. O Cleiton já tava morto, Carolina. Mas você piorou, mãe. Ele precisava descansar em paz. Ah, é só enterrar agora. Quem quer o enterro do Cleiton? Coloca aqui nos comentários. Agora. E agora? Agora cata isso aí, Carolina. Vai, Carol. Cata tudo, filha. Salva ela. Olha essa, Carol. Cheia de água. Gente. Vai, Carol. Eu entrei pelo Cleiton. Quem pegar primeiro, ganha. Essa tem a Carol catando. Vamos salvar elas, né, Carol? Gente, tá tão calor que até a piscina tá quente. Isso aqui virou piscina aquecida. Foi. E então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não gostei nada. Eu adorei. Mas deixem um like aí embaixo, se inscrevam no canal e é isso. Beijos alegres. Beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Não, não, não. Parou, mãe. Parou. 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 Chega. Parou. 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 Parou.